Então vamos até a redação integrada, Emerson Luiz já comigo aqui ao vivo com informações, tá aqui o Emerson, boa sexta também pra você, bom fim de semana né Emerson, os pais, quero chamar a atenção do pessoal de Gaspar pra atualização da intenção de vagas nas creches ali de Gaspar, o Emerson vai passar informações importantes sobre esse assunto pra gente, fala Emerson, bom dia. Bom dia Rodrigo, bom dia a todos ligados no Balanço Geral, uma ótima sexta pra você, pra todos que estão nos acompanhando, um ótimo final de semana, Esse cadastramento ele começa na próxima segunda-feira na cidade de Gaspar, é importante ficar atento nos Centros de Desenvolvimento Infantil, CDIs, lá de Gaspar. O recadastro que deve ser realizado até o dia 13 desse mês, outubro portanto, é destinado apenas para pais e responsáveis de crianças com idade entre 0 a 3 anos, que ainda não frequentam os CDIs e que estão na fila de espera. Caso o responsável não tenha acesso à internet para fazer o cadastro, deverá se dirigir aos CDIs para o procedimento de revalidação do cadastro. Quem não fizer o procedimento corre o risco de ter o registro cancelado a partir do dia 14 de outubro. Durante esse período, a realização de novas intenções de vagas para os CDIs estará suspensa. Todos os detalhes, o site, na página da Prefeitura, o www.gaspar.sc.gov.br. Rodrigo.